voltando aqui gente é como vocês estão vendo aí nós estamos com essas mudas aqui de kiwi nós germinamos pela semente para você que não assistiu o vídeo é como foi o procedimento que eu fiz eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e ver o primeiro vídeo que nós fizemos a germinação com com a semente é foi germinado da semente do fruto que você compra no mercado mesmo nós germinamos aqui estão temos várias mudas como se estou vendo eu estou transplantando gente é eu também estou preparando outro vídeo para vocês é se vocês gostou se dão joinha é e como preparar é esses potes aqui ó para vocês aqui ó como vocês estão vendo de saco é feito com essa sacola de supermercado nem que você quando vai no supermercado você vem e compra é você pode fazer ó é esse esse esporte é bastante legal você gostou da ideia aí deixa comentar alguma opinião tem aqui ó vários são bastante resistentes como vocês estão vendo eu tô com a muda aqui ó o que eu acabei de fazer é bastante resistente é e vale muito a pena é bastante resistente é e vale muito a pena vou ensinar vocês como vocês fazer com essa sacola aí das suas casas aí é é muito fácil muito simples ao vindo de hoje a gente vai falar sobre o que eu e é como vocês estão vendo nós estamos transportando que aqui nós vamos utilizar gente para nós fazer esse transplante nós vamos utilizar uma colher dessa daí ó de açúcar pequena que você tem na sua casa você pode pegar a colher e você vai tirar aqui a remuda vou fazer um exemplo aqui pra vocês verem como é que eu faço tirou tirou aqui gente ó você trouxe ó pra cá ó botou aqui e cavou tudo já é você vem aqui ó com a colherzinha é bem simples bem fácil eu já fiz aqui gente lembrando aqui o que eu e gente pra produzir frutos tem que ter duas árvores tem que ter uma fêmea e uma macho é portanto nós estamos fazendo essa produção aqui para quando tiver maior nós identificamos é nós conseguimos identificar pela folha é ainda é pequeno para nós podemos identificar quais são as machos e as fêmeas e o que a gente está querendo passar para vocês é isso aqui é só um vídeo simples e rápido o transplante aqui atualização do kiwi é já está em tempo e o kiwi é muito fácil a germinação e como vocês estão vendo aqui eu tenho mais brutos ali gente é eu tô com isso aqui tudinho ainda tem mais ali entendendo e é muito fácil muito sempre vou deixar o vídeo aí na descrição aí de como se germinar as suas sementes aí e fazer esse procedimento e de como nós podemos fazer esses esses vasos prásticos aqui ó que nós podemos botar nossas muda aí de qualquer árvore frutífera você pode fazer isso aqui não é só com o kiwi eu tô falando essa esses vasos aqui você pode botar o que você quiser um grosso um torrão bastante legal e você pode utilizar aí feito com saco prástico de supermercado aqueles vai voltar ensinando a você em outro vídeo então é isso aí gente nós vamos ficando por aqui mas queria soltar atualizando a vocês aí o vídeo do kiwi espero que vocês tenham gostado por que você quer visitante novo se inscreva no canal aí deixe seu joinha compartilhe com suas amizades amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal fiquem com Deus e tchau tchau